Nossa, meu vídeo chegando com mais um vídeo no canal, Ladies. E galera, é o seguinte, no vídeo de hoje nós estamos aqui no Euro Truck Simulator 2 porque finalmente saiu a versão 1.45 Open Beta recentemente. Eu trouxe para vocês a 1.45 Open Beta do American Truck Simulator que caso vocês tenham perdido, eu vou estar deixando o vídeo aqui na descrição e também nos cardzinhos. Mas hoje vamos falar as novidades aí para o Euro Truck Simulator 2. Então já não se esquece de estar deixando aquele like, não se esquece de estar se inscrevendo no canal se você é novato para nos ajudar a bater os 3.000 inscritos. E também galera, já deixa aquele comentário de tudo que vocês vão ver aqui, do que vocês acharam, beleza? Ah, e fica até o final que eu vou mostrar para vocês aí como atualizar o seu jogo. Beleza? Agora sim, vamos embora. É isso aí galera. Hoje é uma quarta-feira, dia 29 de julho de 2022. Saiu a atualização para o Euro Truck Simulator 2 na versão 1.45 Open Beta. Eu vou estar lendo como de costume bem rapidinho, só a primeira parte aqui. E depois a gente já começa falando aí de todas as novidades. Hoje estamos felizes em compartilhar com você que a ramificação 1.45 Open Beta do Euro Truck Simulator 2 já está disponível para teste. Observe que essa ramificação Beta foi lançada mais cedo do que o normal. E é uma compilação em andamento que contém problemas e bugs conhecidos. Se você planeja participar deste Open Beta, pedimos que nos ajude relatando quaisquer erros que possam ser encontrados nas sessões apropriadas de nossos fóruns oficiais. Seus comentários e relatórios são extremamente valiosos para a nossa equipe e agradecemos antecipadamente por nos ajudar. Então galera, quem for participar aí tem que estar ciente de que pode ter bugs e essas coisas. Então vamos lá galera, a primeira coisa que a gente vai estar falando aqui é sobre a reformulação da cidade de Hanover, é isso mesmo galera. A cidade de Hanover recebeu um novo visual por completo, tipo eles excluíram totalmente a cidade e reformularam. Deixa eu entrar no mapa aqui para mostrar para vocês, olha só, quem explorou Hanover, quem explorou a cidade de Hanover que fica aqui na Alemanha, terá que explorar tudo novamente. Porque olha só, ela ficou bem maior né galera, ficou bem maior e a exploração aqui vai ser bem legal. Eu mesmo vou tentar explorar essas regiões junto com vocês aí durante os nossos vídeos que forem saindo. Então eles disseram aqui que foram removidos todos os ciclos da cidade ali e eles fizeram o máximo aí para poder fazer uma nova apresentação. Tem um novo layout, tem um novo layout, tem uma nova cidade ali, tem novas economias que no caso são empresas diferenciadas aí, certo turma. E uma das áreas mais exclusivas que chegará nesse retrabalho será a famosa Hanover Messe, certo? Que é uma das maiores salas comerciais do mundo e também os desafios que eles tiveram é de que essa parte aí é quase uma escala um por um galera. Para quem não sabe aí, a maioria das cidades não chega a ser tipo um por um, quando a gente fala assim né, do tamanho da vida real. Mas vocês sabem que as rodovias, as estradas não são tipo uma viagem daqui de Hanover para Magdeburgo aqui, não é uma viagem realística. Mas uma das partes aqui da cidade está quase um por um, então a gente vai explorar bastante aqui a cidade de Hanover. Então uma das coisas que chegaram foi a atualização aí, beleza? E é o seguinte galera, assim como lá na América o Truque Simulator, a gente também aqui no ETS2 vai poder ter e-box próprios. Chegou lá, chegaram aí dois novos e-box próprios que você pode estar comprando ali, certo? Eu vou mostrar para vocês agora, eu errei aqui, mas na verdade você vem aqui em navegadores, certo? Vem aqui em visualizador de trailers e aqui ó, você vai poder estar encontrando. No primeiro, essa cisterninha aqui, certo? Nas cisternas de combustível, é isso mesmo, tem várias opções aqui ó, deixa eu mostrar para vocês aqui. Aqui a gente tem o simples, aqui no tanque a gente não mexe em nada, já aqui no chassi a gente pode colocar isso com dois eixos, tem também com três eixos de aqui, certo? Tem certas coisas aí normal, e aqui você pode modificar muitas coisas aí, você pode estar fazendo do jeito que você quiser aí, certo? Tem bastante coisa para modificar aqui, que top cara, eu gostei desses novos trailers que chegaram para ambos os jogos, porque eles tem bastante coisa para modificar. Se você precisar ter aí, é que é pack de acessórios e tal, olha aí, bastante coisa para modificar nos trailers. No caso dessa cisterna aqui galera, a gente vai poder estar transportando aí líquidos de combustível, isso mesmo, líquidos de combustíveis, a gente vai estar podendo transportar aqui. Outro tanque que veio aí ó, foi esse silo, acho que é silo né, para os silos aí, aqui, aqui a gente já pode fazer vários tipos de entrega, deixa eu mostrar antes para vocês aqui, aqui tem vários, vários e vários, vários modelos aí né, dá para a gente colocar esse trem aqui gigantesco, dá para a gente modificar aí também, deixa eu colocar ele menorzinho aqui, porque o menorzinho dá para a gente ó, modificar. Modificar bastante coisa nele, as cores aí, certo? E também uma pá de coisa que a gente pode modificar, isso que eu estou achando muito legal galera, porque dá para a gente fazer bastante modificações aqui, com os novos trailers que chegaram aí. E aí no caso dos silos, a gente vai poder carregar material, vários materiais a granel, por exemplo areia, concreto ou grãos aí, certo? E esses rebokes de tanque ali ó, é a gente vai ter quatro tipos de rebokes né, o single, double, bidouble e o hct. E galera é o seguinte, uma nova atualização aí, para quem tem a DLC do Chrome, certo? Eu não tenho essa DLC agora para estar mostrando para vocês, mas eu vou deixar algumas imagens aí, beleza? Essa nova atualização vai ter um novo trailer aí, Profiline, Building, certo? E o trailer do Popiline, né? Então, vai chegar, chegou aí né, essa nova atualização, para quem possui a DLC do Chrome, beleza? E aí vai ter várias carguinhas aqui ó, para quem tem a DLC, vai poder transportar mercadorias como saco de sementes, fertilizantes, substratos, substratos de plantas, pisos externos, telhas e tijolos, certo? E também vai poder encontrar uma nova carga aí no mercado de FET, a Boxline, que consiste em carregar chassis, né? Tipo, você tem o chassis ali da Chrome, você vai carregar mais dois chassis bem top, eu deixei nas imagens para vocês aí, que é show demais, né? Então, para quem tem a DLC aí, do Chrome, vai poder transportar aí, esse, várias dessas mercadorias, além de muitas outras coisas, que no caso eu estou deixando a postagem aí, oficial, certo? A notícia completa na descrição, você vai estar podendo ler certinho, beleza? Ah, galera, e outra coisa também, que chegou aí, é o seguinte, turma, sabe quando você vai criar o perfil e vai escolher a cidade que você quer ali? Então, eles, para essa versão 1.45, eles estão experimentando o seguinte, galera, Quando você for ali escolher, caso você for escolher a Áustria ou o Runover ali, como a sua cidade principal, certo? No caso, a Áustria ali, é um país, né? Caso você vai escolher a Áustria ou o Runover, eles vão apresentar um layout diferenciado, como eu estou deixando para vocês nas imagens aí, Um layout diferenciado, enquanto vocês escolhem ali, essa cidade, vai estar aparecendo ali, uns layouts bem legal de uma cidade, Outro de umas casas ali, certo? De indústrias e de locais ali, bem conhecidos, por exemplo, ali na cidade da Alça, muito top, né? Então, é só um teste aí que eles estão fazendo, se der certo, eu acho que eles vão implementando esse recurso aí em outras cidades também, Vai dar um trabalho, porque são muitas cidades aí, e a gente pode estar escolhendo entre mais de 100 cidades, cara, então... É o objetivo aí da SCS aí, para deixar os layouts bem diferenciados e bem legais. E galera, assim como lá no ATS, também a gente vai ter o suporte para comboios ali, né? Quando você entrar aqui em comboio, certo? Você vai estar podendo escolher aqui em filtros avançados, para quem for abrir ali o comboio, Há uma opcional aí de mods, certo? Pode estar selecionando aqui, ó, mods. E aí, quando você aplicar aqui, um jogador e outros jogadores também vão poder jogar com mods diferenciados ali, certo? Por exemplo, se você tem um mod, vários mods ali, ele não tem todos os mods, ele vai poder jogar com você, Não vai precisar ficar aquele negócio de tem que ter todos os mods. Às vezes, o amigo ali, ele tem um mod, só que o mod que você escolheu é muito pesado para ele estar jogando, Então, ele vai poder jogar com outros mods mais leves, enfim, né? Além também de que, é, quando ele for jogar junto com você, ele vai poder ver ali quais mods que ele não tem, Quais mods não são iguais ali, então é uma ótima opção ali para ele ter o máximo de mods, Porém, não precisar de ter todos os mods, já que às vezes a gente não consegue jogar com o mod que o amiguinho ali tem, certo? Então, é uma boa opção aí, vai ajudar bastante para a galera do comboio. Além disso, outra opção está aqui, ó, você vem aqui em opções, vem aqui em jogo, E aí você pode estar ativando a opção aqui, galera, de chuva, deixa eu ver aqui, deixa eu ver aqui, Esse aqui é do sensor de chuva, galera, esse sensor de chuva aqui, ao habilitar essa opção, o que que acontece, galera? Hoje em dia, a tecnologia está muito grande, e aí o sensor de chuva, ele serve para quando começar os espingos de chuva, Não precisa nem ser chuva forte, os limpadores, além do parabéns, já vai começar a funcionar. Para você ativar essa opção, presta bem atenção, você ativa aqui, certo? Deixa ativado aqui o sensor de chuva, e aí lá no seu caminhão, você vai ativar a primeira opção do sensor, certo? E aí quando começar a chover, ele automaticamente vai começar a limpar ali o parabéns, certo? Então vai começar a funcionar ali, por conta da chuva. Então, ativa aqui, e lá no seu caminhão, você deixa a primeira opção ali do sensor do parabéns ativado, Do limpador de parabéns ativado, e aí ele já vai começar a funcionar. E continuando nessa parte aqui de opções do jogo, galera, Aqui a gente tem também agora, essa opçãozinha aqui que você pode estar desativando, Que é o Show Brokers, que na verdade ali, são aqueles bloqueios que ficam nas entradas de alguma, Da maioria das pistas ali, que mostra que você não pode entrar ali, certo? Já viu aqueles vários X amarelos, amarelinho ali, que não deixa você entrar ali, bloqueando a passagem, Você pode estar tirando eles nessa opção aqui. Lembrando que as paredes invisíveis vão continuar, mas só que ao desativar isso aqui, Você tira aqueles bloqueios amarelos, e aí dá uma sensação de irrealismo, Pra quem gosta de simular bem ali, dá uma sensação de irrealismo, Porém, lembre-se que a parede vai continuar lá, se você for entrar ali, você vai bater na parede invisível, certo? Mas, pra quem gosta ali, como eu falei, de jogar numa sensação mais realística, vale a pena, beleza? Então galera, essa foi todas as atualizações que chegaram aí na versão 1.45, Porém, antes de mostrar aí, de como atualizar o seu jogo, certo? Vamos fazer um resumo bem rápido. Primeira alteração aí, falando sobre o mapa, foram o retrabalho aí de Hanover, Também ali o Chrome Productions, né? Certo? Que requer ali, a ADNC da Chrome, Na jogabilidade tem o suporte de mod opcional para comboios, As índices personalizadas para as cidades da Áustria e Hanover, Opções de inserção de chuva, Opções para ocultar os marcadores de estradas inacessíveis, Nos veículos tem os e-boxes de cenas próprios, né? Os silos e tanque de combustível, E também ali na questão da ADNC da Chrome também, né? Os Chrome Spaper Line, Chrome Profile Line, Building, E os mais outras coisas ali que foram observadas, beleza? Então depois desse resumo rápido, Vamos mostrar agora para você que ficou até o final, Como atualizar o seu jogo. Vamos embora. E aqui é o seguinte, galera, Você vai estar abrindo aí a sua Steam, beleza? Vai estar vindo aqui na opção de Biblioteca, Chegando aqui em Biblioteca, Você vai clicar aqui, ó, Em Eu e o Truque Simulator 2. Provavelmente, na maioria aí, Para o pessoal, Ou já vai ter atualizado, Ou já vai aparecer aqui a opção Atualizar, Mas se caso não aparecer nada disso, galera, Você vai clicar aqui com o botão direito, Coloca o mouse aqui em cima do jogo, ó, Botão direito, Propriedades, certo? Vem aqui, ó, em Beta, E aqui, você vai estar escolhendo a opção Public Beta 1.45, E o seu jogo já vai começar a atualizar, beleza? Simples e fácil, galera. E turma, é o seguinte, Muito obrigado para você que assistiu até o final aqui, Qualquer coisa, eu estou deixando a notícia completa Na descrição do vídeo, beleza? E também estou deixando aí de como atualizar o seu jogo No American Truck Simulator 1.45 também. Então, muito obrigado, Não se esquece de deixar o like, Não se esquece de se inscrever aí no nosso canal, Deixe um comentário do que você achou Da notícia aí, De tudo que chegou para 1.45 aí do ETS 2, beleza? Eu vou ficando por aqui, Um abraço, fiquem com Deus, E Devismovitch saindo!